Design, diga lá. Tá bom, tá maneiro. E mais? Basicamente isso. Diga lá. Certo. Mulher, né? Opa. Recoimento. Impressões sobre a palestra de ontem. Impressões sobre a palestra de ontem. Ah, impressão. Sinceras, pessoas sinceras. Eu já conhecia o trabalho de vocês. Aí, mais uma vez, contato com o design de rosto. Foi muito legal. E hoje, como é, é o Big Show, né? Que eu ainda não conheço, só de rosto. Mas, tá presente. Virgulino, seu depoimento sobre o Endesign. É... Comecei um pouco.